Nós vamos deflagrar nos próximos dias a mesma operação tartaruga que o DF fez. Depende da sua contribuição, você que é militar. Vamos distribuir um manualzinho, tal qual foi feito no DF, do mesmo jeito. Eu espero que haja adesão dos militares que criem vergonha, que possam lutar por seus direitos, pelo direito da sua família, de ter dignidade. Que não se contentem com o aumento de um real só nesse virtual. O pessoal está morrendo de trabalhar recebendo um real. Lá em Águas Lindas, o relato que nós fizemos aqui, que nós ouvimos lá, de militares batendo a viatura porque está no virtual no outro dia, está no normal no outro dia, e não tem tempo nem para respirar. Então eu espero que os militares, a adesão, nós vamos deflagrar a operação tartaruga, vamos buscar, ver se nós publicamos em outdoor essa operação, envolver todos os militares. E olha, só depende de você. O comandante não vai estar lá dentro da sua viatura mandando você acelerar, não. O Código Nacional de Trânsito é para você também. Tira o pé do acelerador. Anda no ritmo da via. Para de abordar aí, prender igual ontem, Tiago. Está aqui o relato do Jornal Popular, e eu já sabia que isso ia acontecer, lamentávelmente. Nós não comentamos aqui as medidas paliativas que esse governo adota, e agora a gratificação de 200 reais para os militares, Macedo, apreender armas. E aí estão apreendendo armas, sabe de quem? Do cidadão de bem. Foi o caso de ontem, que pegaram quatro guardas municipais, um deles estava com arma própria, aí houve a apreensão, e é duzentinho para cada um dos que estavam na viatura lá, em virtude dessa apreensão. E aí, por que pegaram esses guardas? Gente, é força amiga. Tudo bem, teria que ter uma tolerância, uma consideração. Estão fazendo segurança pública também. Diz que o bandido estava dentro da viatura lá da Câmara Municipal, tinha passagens pela polícia, então, ora, estava fazendo um favor para a polícia militar, tirando mais um de circulação. Não interessam os métodos que estavam sendo feitos lá, se era de investigação, de urpação de função, não sei o quê. Há quatro agentes da polícia civil, ou da guarda civil metropolitana. Olha, eu sou contra. Eu sou contra, definitivamente, me solidarizar aqui com os guardas. Se estivesse comandando essa operação, não permitiria, e não permitiria apreender a arma do cidadão de bem, porque quer se defender, e de um guarda municipal, principalmente. Mas vai virar isso aí, apreendendo a arma do cidadão de bem, porque do bandido é muito difícil. E essas são as medidas padiativas que vêm. E a nossa operação vai ser deflagrada muito em breve. E se você quiser lutar, olha de novo para isso aqui, a cara desse cidadão falando que para a PM não tem nada. Está aqui no jornal, se você duvida, abre o jornal de domingo passado, e leia a matéria você mesmo, ele falando que tem dinheiro para atender a polícia civil, para a PM não. E estão mentindo para você e dizendo que escalonamento vertical vem, não sei o quê vem, isso é tudo mentira, é balela. É só visa segurar a tropa para não reagir. Eu espero que você reaja a isso. Tem quatro anos que a gente escuta essa mesma situação. Só para registrar, Tiago, nós temos imagem, está no site da ACS, eles entregando a tabela em novembro do ano passado, quando nós falamos de defragar uma greve aqui, e foi forçada, e agora entregar de novo em fevereiro. Entregou o Maxuelo e o Gilberto, agora entregou de novo o novo presidente da ACS, e o Gilberto, quantas vezes vão entregar essa tabela? Me responda, quantas vezes, isso é mentira, isso é balela, tira uma foto com o governador e divulga, ó governador, isso aqui é para calar a tropa, eu já andei com esse pessoal, eu conheço como é que funciona.